A Fundaz comemorou seus 36 anos com uma grande festa no teatrão para celebrar toda a história da instituição. São mais de 30 mil pessoas atendidas por ano nas 16 unidades espalhadas em todas as regiões da cidade, com mais de 40 projetos e programas que transformam a vida de crianças e jovens. Acho que o verdadeiro objetivo desses 36 anos de Fundaz e dessa festa toda é a alegria das crianças, ver eles participando e festejando. A grande novidade do evento foi a abertura da primeira edição das Olimpíadas, com direito à apresentação do mascote Augustinho. A iniciativa vai movimentar os alunos com competições esportivas e ações de empreendedorismo social até outubro. E claro que o melhor presente de aniversário é receber o carinho de quem mais importa. É muito legal, eu fiz muitos amigos aqui e foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, é muito legal aqui. Tudo de bom para Fundaz aí, 36 anos nas costas e que seja muito legal os próximos anos. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.